Acompanha o saiblante do artilheiro ali na frente Acompanha o lance 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 que sustente mano retira cambiaço olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí a liberdade olha aí olha aí vai vai o contra-ataque do Chelsea toca para a DJ vinha Nossa Senhora marcação e e e